Foi o seu amor que me deixou tão bobo Os seus carinhos preciso de novo Vem, eu quero te beijar Te levar pro céu Sem o teu calor estou ficando louco Procuro sempre um jeito de esquecer um pouco Vem, eu quero te beijar Te amar, te amar Linda, cuida de mim Só me faz rir Meu coração Entrego a ti Você que me livra sou Oh, bem, bom, bom Não suporto mais viver sem você Esse vazio assombra e me faz sofrer Venha me livrar da dor Com seu amor, amor, amor Nesse desespero que me invade fiz essa canção Pra expressar o meu coração Te provando meu amor Amor, amor, amor Linda, cuida de mim Só me faz rir Meu coração Entrego a ti Entrego a ti Cuida de mim Só me faz rir Meu coração Te entrego Não suporto mais viver sem você Esse vazio Esse vazio assombra e me faz sofrer Venha me livrar da dor Com seu amor, amor, amor Nesse desespero que me invade fiz essa canção Pra expressar o meu coração Te provando o meu coração Amor, amor, amor Linda, cuida de mim Só me faz rir Meu coração Entrego a ti Cuida de mim Só me faz rir Meu coração Te entrego, linda, cuida de mim Só me faz rir, meu coração Entrego a ti, cuida de mim Só me faz rir, meu coração Amém